Fala, fala minha família, tudo bem com vocês? Está ensinando mais um vídeo para o nosso canal e hoje um vídeo bem mais simples, mas gostar de compartilhar, né? Para os críticos aí que falam que adubo de ovelha, de carneira não serve para a horta, né? Eu vou mostrar a vocês que serve e ainda utilizo como adubo aço de cobertura. Olha essa alface aqui, ó. A alface já está em fase de folhagem, né? Começando a formar o pé logo, logo aí, daqui a mais uns 30 dias. Eu acho que não chega nem isso, 25 mais ou menos. Já está pronto para estar vendendo, né? Então a primeira adubação foi no solo e agora é dessa forma aqui, ó. É a segunda adubação que eu faço e última, né? Até agora a colheita. Um adubo bem soltinho, está vendo? Bem curtido. Ó, aqui eu vou jogando em todo o canteiro. Eu vou mostrar a vocês depois o resultado, viu? Não sai desse vídeo não que vocês vão ver que lindeza que vai ficar essa alface depois de alguns dias. Ó, não tem segredo não, é na mão mesmo, ó. Até fazer uma cobertura boa no canteiro. Isso inibe um pouco os matos, segura a umidade, né? E ajuda a nossa alface a crescer ainda mais forte, né? Olha que maravilha, ó. Olha só, ó. Deu outra cara no canteiro, hein? Olha a quantidade de adubo. Aqui agora é só molhar. Molhar, molhar constantemente, né? Você vê que maravilha, ó. É um alface que falhou um pouco no meio, né? Mas quando ela crescer, vocês vão ver que ela vai compensar, né? Essas que não vingaram, vai ser até melhor para esses outros pés aqui, ó. Que vão poder dar uma folha mais larga e um pé de alface. Um pé só vai dar uma sacola. Aqui agora é só molhar e cuidar direitinho. Vocês vão ver daqui a uns dias. Olha que maravilha, ó. Chuva artificiada, né? Molhada com o regador, aí, ó. Um canteiro desse aqui vai mais ou menos 20 litros de água. Aliás, 40. Vai 40 litros de água aqui, ó. 40, 20 em um dia. E esse aqui, ó, é o resultado do plantio de alface, né? Com esterco de ovelha, ó. Ainda tem aqui um resquício ainda do adubo, ó. As bolinhas aqui, ó. Vendo? Se dissolvendo. Olha como é que a alface tá ficando bonita. Tá vendo? Olha lá, ó. Esse aqui é o adubo de carneiro. Olha o canteiro tudo preenchido, né? Adubação no início foi com o esterco de ovelha. E de cobertura também. Aqui agora é só molhação e mais nada, né? Mata agora, saiu um pé ou outro, tá vendo? A alface já sufocou. Aqui mais 15 dias, tô no ponto de fazer a venda. Então é isso. Gostaram do vídeo? Deixa um like. Inscreva-se no canal pra mais vídeo. Grande abraço e até o próximo. Tchau.